Ô Nath, agora um outro assunto, Gabigol suspenso por dois anos? Pois é, é uma notícia que chega, há pouco terminou o julgamento do Gabigol, que foi suspenso do futebol por dois anos por doping. O julgamento acontecia na Justiça Desportiva Antidopagem e ele foi condenado, a pena começaria a valer a partir de um mês de abril e valeria até abril de 2025. Isso porque já estaria contando em tese desde abril do ano passado, que foi quando ocorreu o episódio. Muita gente se questiona, ele foi pego no exame antidop? Não foi bem isso que aconteceu. Os exames ele testou negativo, mas ele foi acusado de tentar fraudar o exame. Acontece de vez em quando um teste antidopagem surpresa no centro de treinamento. E aí, no momento de fazer o teste, ele se recusou a fazer, foi almoçar, só depois compareceu a sala onde estava sendo realizado o exame, questionou o método que estava sendo utilizado, enfim, ele foi acusado de tentar fraudar, portanto, de tentar atrasar o processo. Ele testou negativo, mas por causa dessa possível infração, ele foi julgado e condenado por suspenso por dois anos, mas ainda cabe recurso. Tá certo, Nath. Um abraço pra você. Amanhã a gente volta a falar de esporte aqui no Plantão da Cidade, já na contagem regressiva pro primeiro jogo da final do Mineiro. Combinado, Eustáquio. Um abraço. Um abraço. Um abraço.